Neste momento, assistiremos ao ato de transmissão do cargo de comandante da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar, Camacã. Major PM, indicado, senhoras e senhores, entrei em comando da 72ª Companhia Independente de Polícia Militar, Camacã. A bandeira do Brasil retira-se-á deste recinto. Os comandantes, sucedido e sucessor, apresentação ao ilustríssimo senhor coronel PM, Paulo César Alves da Silveira, oficial presidente desta solenidade. Após haverem entregue e assumido, respectivamente, o cargo de comandante da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar, Camacã. Major PM, indicado, senhoras e senhores, após ter entregue o cargo de comandante da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar, Camacã. Major PM, indicado, senhoras e senhores, após ter entregue o cargo de comandante da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar, Camacã. Obrigado, senhoras e senhores, entrei em comandante da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar, Camacã. Oficial presidente desta solenidade declarar encerrada em tempo ao uso da palavra. Podem ficar à vontade. Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores, é uma grande honra. Uma grande honra, uma grande honra para mim de estar aqui representando o nosso comandante-geral, coronel Asselmo Pisco, Asselmo Brandão, e o nosso coronel comandante do CPR Sul, Marcelo Brandão Teixeira, neste ato soleno. Não poderia refurtar, permitam quebrar o paradigma, quebrar o protocolo da solenidade, mas não poderia refurtar de tecer algumas palavras. Primeiro, e parabenizar ao Major Penalva, pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da 62ª Companhia Independente de Camacã. Inclusive aqui, pessoalmente, agradeceu e quando precisei, lá em Salvador, prontamente, ele nos atendeu de forma imediata e uma resposta altamente positiva. Então, a gente percebe que nós fazemos parte de uma grande família. E quando precisamos do braço do amigo, do companheiro que está a quase 700 anos de distância, mesmo assim, é como se estivéssemos perto. E a gente não pode esquecer, né, e agradecer por esse nosso auxílio e desejar sucesso na nova missão. Ao Major Pumas, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, assim, em alguns eventos, no Comandante Estrela de Fez. Tive a oportunidade, no Comandante Estrela de Fez, há três anos. Desejar sucesso nessa nova missão, missão espinhosa. Não é assim fácil substituir o nosso Major Penalva, mas, acima de tudo, dedicação. Dizer para todos os senhores e senhoras que a transição, o processo de mudança, já dizia Efésios na pré-história, ele é permanente. A partir do momento que nós saímos de nossas casas hoje, alguma transformação, alguma mudança já aconteceu em nossas vidas, né. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, acordamos, estamos aqui, e trabalharmos para que o amanhã seja melhor do que o hoje. Então, esse processo, ele é permanente. Vinha começando ao longo da viagem, justamente sobre a minha carreira. Hoje eu sou coronel, mas a gente começa aluno, aspirante, segundo-tenente, na minha época tinha primeiro-tenente, capitão, major. E sempre foi assim. Trabalhando em vários locais. Muitas vezes, abrindo mão, como é o caso de você, sua filhinha recém-nascida, a princesinha, que agora, durante a semana, vai ter que se afastar um pouquinho desse convívio maravilhoso. A melhor coisa que nós temos na nossa família. Mas nós somos, fazemos parte de uma profissão que eu digo que é um verdadeiro sacerdócio. Muitas vezes, também, nos vão das melhores coisas da vida, por uma vocação profissional de servir à sociedade, de promover a segurança pública, de entregar para as pessoas, para uma comunidade, o melhor para a sociedade. Então, nós, muitas vezes, passamos por isso. E a vida dos hospitais, né, nós temos muitas praças aqui, não se engana, não é fácil. Às vezes, a praça, ela vem trabalhar na cidade e passa a carreira toda. E é comum isso. Naquela mesma unidade, naquela mesma cidade, não saiba de carreira toda com sua família. O oficial tem essas peripestas. E o mesmo comandante, Paitapa, Gandu, Calaveiras, Valença, Teixeira de Freire, entre outras. E isso, nesse movimento, né. Então, a gente fica feliz, porque a instituição tem que se fortalecer com esses momentos. Tem que ampliar os seus horizontes. Dizer sempre que a oportunidade, muitas vezes, a oportunidade está batendo em nossa porta. e nós estamos presos, às vezes, lá no fundo da casa, procurando três de quatro folhas. Não, nós temos que ficar prontos, tá? A sorte é o binômio da competência, né, com a preparação, com a oportunidade. Então, a gente tem que estar sempre pronto para abraçar. Porque, às vezes, passa e a gente perde o bônio da história, tá? Os nossos queridos policiais, vocês são a essência, né, da nossa instituição. Vocês que estão na ponta, é que enfrentam todos os dissabores de servir a sociedade. Muitas vezes, incompreendidos. Muitas vezes, mal interpretados. Mas, na maioria das vezes, nós estamos ali, realmente, para servir com o próprio risco do maior bem que qualquer um de nós tem, que é a nossa própria vida. É um bem divino que Deus nos concede para viver. E a gente está ali cotidianamente nos escondos para entregar à sociedade, né, uma segurança. Então, senhores, a gente pede aqui sempre que confiem nos seus líderes. O Major Buma aqui é o novo líder, eu digo comandante. Comandante é o ato formal. Mas nós estamos precisando de líderes. Pessoas que inspirem outras pessoas. Pessoas pela qual eu acordo de manhã e vou trabalhar, serei satisfeito. Então, Buma, esse é o papel do comandante. De ser líder de sua troca. De comandar efetivamente. De estar junto com a troca. Não cabe mais comandante. É um pedestral. Pedestral é um. A responsabilidade de cada um tem a sua. E a gente não perde nada. Sou coronel hoje. Dia a dia, na minha atividade, eu estou ombreado com os capitães, com os soldados que trabalham comigo. Porque nós precisamos trabalhar junto com a nossa equipe. Nós precisamos estar junto com a nossa equipe. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Só se constrói as coisas através e com as pessoas. Então, parabenizo aqui os nossos policiais que estão presentes. A gente conta com apoio, né? Sei que vai ser. Isso é... Já faz parte do nosso jargão militar. Então, que desenvolva. Eu percebi que a companhia tem sete municípios, né? Sete municípios. Não é fácil. Com efetivo de 100 policiais e um pouco mais. Então, a missão é muito complicada. Mas, nós temos procurado dotar das melhores condições possíveis. Hoje, eu esqueci de me apresentar, né? Sou coronel de Sogueira, diretor de planejamento, orçamento e gestão da corporação. Então, a gente está a todo momento planejando a corporação, buscando melhores condições de trabalho, melhores equipamentos. Nós estamos, acho que, num ciclo virtuoso de entregas, trabalhando com viaturas melhores, armamentos melhores, equipamento e proteção individual melhores. Ou seja, tem um princípio policial que o nosso colaborador direto precisa para realmente trabalhar com segurança e poder ofertar à sociedade os serviços de maior qualidade. Não vou me alongar muito, já que eu quebrei o protocolo, mas agradeço a presença de todos. É uma honra receber a sociedade, os nossos policiais. Mais uma vez, eu desejo a sorte a todos os policiais. Que Deus continue nos abençoando. E a Maria Teresa de Calcutá já nos ensinava. Hoje no mundo, hoje no mundo, nós temos mais fome de carinho, de afeto, de reconhecimento do que do próprio pão. Então, a gente precisa, na hora certa, saber reconhecer o trabalho valoroso. Na hora certa, agir como pai. Os pais não querem dizer não aos filhos, mas o papel de pai é ser melhor amigo dos filhos. Mas, às vezes, fazer o papel correcional e dar um não a por mais velas, porque a gente precisa construir uma sociedade melhor. E nada melhor do que isso, porque a gente tem esse papel ciente e excelente do que precisamos fazer. Tá? Que Deus proteja todos nós. Que a gente, todos nós, estamos aqui presentes hoje. Que consigamos nos alcançar, tá? Abstratamente. E que a gente tenha luz para seguir continuando com o nosso que será na nossa vida. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau.